Logimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Faça a segunda fase da ordem do dia e compreende que sou em votação de proposições que dispensam a expressação do plenário. A presidência avoca para si a relatoria dos pareceres de redação final dos seguintes para a rede de lei. 851 de 2019, do deputado Raul Belém. 1095, também 2019, do deputado João Vítio Xavier. Deixa um pouquinho de água. Eu estou falando isso, tem que também tampar na mão. Eu suspendo por um minutinho os nossos trabalhos. 1649, 2020, do deputado Tadeu Martins Leite. A presidência coloca em discussão os pareceres. A presidência coloca em discussão os projetos de leis constantes na pauta e está em discussão. Inserce a discussão. Em votação os pareceres pelo processo nominal. O presidente avocou a relatoria e os pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o que é aprovado durante a tramitação. Está em votação. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva? Como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva? Deputado Dalmo, libera o seu microfone, por favor, no cantinho. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva? Vota sim? Ok. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Ok. Muito obrigado, deputado Sávio. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. Ok. O deputado Dalmo Ribeiro Silva nos ouve nesse momento. O seu voto não foi computado porque está sem o som. Mas como vota o deputado Mauro Tramonte? Não estamos te ouvindo, Tramonte. Não estamos te ouvindo. Sim. Ok. Ok. Deputado Dorgão Andrada. Como vota o deputado Dorgão Andrada? Deputado Dorgão Andrada. Eu voto sim. Senhor presidente, eu voto sim. Ok. Então, estão aprovados os pareceres. Eu só quero aqui recapitular quais os projetos de leis foram aprovados nesse momento. O projeto de lei do deputado Raul Belém, 851 de 2019, Declaro de Cidade Pública, Associação dos Amigos de Francisco, com sede do município de Araguari. O projeto de lei 10.095 de 2019, do deputado João Vítio Xavier, que declara de Cidade Pública, Instituto de Apoio e Orientação a Pessoas em Situação de Rua e na Pé, com sede do município de Belo Horizonte. O projeto de lei 1.338 de 2019, que declara de Cidade Pública, Associação Comercial e Industrial de Lavoura, de Raul Soares, com sede do município de Raul Soares, do deputado professor Irineu. Da deputada Beatriz Serqueiro, o projeto de lei 1.350 de 2019, da denominação à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no município de Betim. E, por último, do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei 1.649 de 2020, que declara de Cidade Pública, a Associação Comunitária do Riacho Grosso, com sede no município de Urucuia. São esses os projetos aprovados em redação final no dia de hoje. Agradecendo à deputada Beatriz Serqueira, ao deputado Sávio Souza Cruz, ao deputado Dalmo Ribeiro, Doga Andrada, e deputado Mauro Tramonte e João Vítor Xavier, e Betão, pela participação, a presidência cumprida a finalidade da reunião. Agradeço a presença do parlamentar, determina a debatura da Arnitz e os nossos trabalhos. Estão encerrados. Muito obrigado.